Isso é chinelo safadinho Olha que eu vou bater o motor no gerador Olha que eu vou bater o motor no motor do gerador Olha que eu vou bater o motor no gerador Olha que eu vou bater o motor no gerador Olha que eu vou bater o motor no gerador Olha que eu vou bater o motor no gerador A americana veio passear no nordeste Conheceu um gente, um cabra da peste Que derrubava boi, tomava cachaça Ela ficou, foi apaixonada Conheceu o vaquejar e não quer mais ir embora O love quente do vaqueiro Ela quer toda hora Conheceu o vaquejar e não quer mais ir embora O love quente do vaqueiro Ela quer toda hora I love you, girl boy I love you, girl boy Vem que o vaqueiro puxar do cabelo daquele jeitinho Vira o sol I love you, girl boy I love you, girl boy Vem que o vaqueiro puxar do cabelo daquele jeitinho Vira o sol I love you, girl boy 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 Vira o sol 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 A americana veio passear no nordeste Conheceu um gente, um cabra da peste Que derrubava boi, tomava cachaça Ela ficou, foi apaixonada Conheceu o vaquejar e não quer mais ir embora O love quente do vaqueiro Ela quer toda hora Conheceu o vaquejar e não quer mais ir embora E não quer mais ir embora O love quente do vaqueiro Ela quer toda hora I love you, girl boy I love you, girl boy Vem que o vaqueiro puxar do cabelo daquele jeitinho Vira o sol I love you, girl boy Vem que o vaqueiro puxar do cabelo daquele jeitinho I love you, love boy, I love you, love boy Tem que o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho Tu vira ou zoe? Uhul! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Olha que eu toco o meu piseiro E todo mundo dança Até quem não dança se remexe, se balança Taca, 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 taca Taca, 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 taca Um passinho pro lado, um passinho pro outro Mexendo a bundinha, vai mexendo o teu pescoço Taca, 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 taca Taca, 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 taca Dá-lê! 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 Se quiser ir bem demais! Dá-lê! 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 É pra bater na parede Chama, bebê! Chama, bebê! Chama, bebê! Chama, bebê! Encostar a mão na parede, deixa o monte peneçar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxa bem do natural Sucessada, sucessada, tu segue se manda Sucessada, 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 tu segue se manda Sucessada, sucessada, tu segue se manda Oi, 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 você me dá muito calor Sucessada, sucessada, eu me finjo e eu quero, não, exindo or Oi, 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 você me dá muito calor Sucessada, sucessada, eu me finjo e seu pau, é um exindo or Oi, 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 você me dá muito calor Eita soigão, menino, Lorenzo, quero ver o swing, arrepente Tchau, tchau Fiz as chinelas e safadinhas Cuida, Nandê! Ai! Em nome de escritório e contá-lo, ele vai lá hoje, de Campo Maior! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei Por nós dois voltei Manda o batidão, vai! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Todo mundo falou Que o nosso amor era pra gente, mas que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei e por nós dois voltei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, galando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, galando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Vem tá só em casa, vai, vai, avança pro papai Vai, vai, joga-se, joga-se só Vai, joga-se, 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 menino Eu sei que você, olha que eu cheguei no momento Olha o momento, eu remido no jume Eu sei que você, olha que eu cheguei no momento Olha o momento, eu remido no jume Olha o momento, eu remido no jume Eu sei que você, olha que eu cheguei no momento Olha o momento, eu remido no jume Ai, menino, paredinha, pega ninguém Chama, chama Eu sei que você, olha que eu cheguei no momento Olha o momento, gemido, gemido Oi, 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 olha o remídeo do Jumeiro Oi, 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 olha o remídeo do Jumeiro Olha o remídeo do Jumeiro Oi, 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 olha o remídeo do Jumeiro Vai, vai Joga-se, joga, vai Ô bebê, tô doidinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Ai, que saudade, saudade de você Ai, amor Pega eu de novo, por favor Ai, bebê Meu coraçãozinho só quer você Ai, amor Pega eu de novo, por favor Ai, bebê Meu coraçãozinho só quer você Só quer você Vai, vai Eita com razão, menino Vai, balança pro papai Tá batendo o paredão Ô bebê, tô doidinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Ai, que saudade, saudade de você Ai, amor Ai, amor Pega eu de novo, por favor Ai, bebê Meu coraçãozinho só quer você Ai, amor Pega eu de novo Pega eu de novo, por favor Ai, bebê Ai, bebê O meu coraçãozinho só quer você Só quer você Caga, isso é gineu safadinho Então passa, menino Música E aí 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 Abertura A vontade de deixar ela Eu deixo quieto Mas quem às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de te perder Meus agonês começam a perder E aí quem diz que eu não vi? Vai! Isso é chinês, safadinho, bebê Chama! Isso é chinês, safadinho, vai! Vamos ter caras e postes Autoescola bilhete, hein? Já tá na loucura Todo mundo embrazando Ela chega tirando a roupa Jogando a bunda pro lado Desce, remexe Só não perdi a linha Repau a noite toda Já pra evitar a gracinha Vai! 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 Tira a roupa Vai! Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Eu tô na onda Descanseado Vamos lá pra baixo Tira a roupa É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa Sua lua A noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa Sua lua Joga, bebê, isso é chinês, safadinho Vai, papai, papai Lourinho, gravações De piripirim Vai pro início É pau a noite toda Repetir, menino Já na loucura Todo mundo embrazando Ela chega tirando a roupa Joga da bunda pro lado Desce, remexe Só não perdi a linha É pau a noite toda 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 Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Sua lua Vai, vai Tira a roupa Vai, vai Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Sua lua Tá pelada E vem beijando a minha boca Tá pelada E vem beijando a minha boca Eu tô na onda Me escanteado Vamos lá pra baixo É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa Sua lua É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa Sua lua Isso é chinês, safadinho Joga, se joga Menina Menina E vira Vai, vai A noite toda Tira a roupa 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 Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a minha cama Que agora é só balada Só vivo de revoada Não quer mais minha pecado Falando isso pra me provocar Vou te passar e eu saio com suas amigas Me deixando nice Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a minha cama Pra me provocar Eu te passar e eu saio com suas amigas Me deixando nice Tinha Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Ai, você é menino Isso é cheio é safadinho Você já foi de azê nos meus contatos Já revirou Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não vi nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe Você dá uma mensagem Você dá uma mensagem de provar O que vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Isso é chinês Mais um detalhe não escapou seu olho Ela se expõe no contato diferente Eu te disse Fale com ela agora na minha frente Manda um oi Manda um oi Meu amor Se eu te perder Perajoso Companheiro verdadeiro Um escudeiro Sem receio Sem precisar Perigoso Faz almoço Cerro a mesa Beija o meu corpo todo Traz cerveja Depois me beijar de novo Lava a louça Apaga Acende o meu corpo Joga no meu corpo Meu amor Se eu te perder É pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval Quando eu passar por lá Se for pra ceia Acho que demorou Minha nave voa pra tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar Tem que passar por lá Joga Joga Chama Vai Isso é Chico Nossa Pai Elviz Vai Danissão Valneado Rosa Maria Valneado Meu amor Se eu te perder É pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval Quando eu passar por lá Se for pra ceia Acho que demorou Minha nave voa pra tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar Tem que passar por lá Pra pilotar Só sendo seu piloto Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Antecioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sem receio Sem precisar Terigoso Faz almoço Cerva a mesa Beija o meu corpo todo E traz cerveja Depois me beija de novo E lava a louça Apaga a cede O meu fogo Joga no meu jogo Teu amor Se eu te perder É pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval Quando você for lá Se for pra ceia Acho que demorou Minha nave voa pra tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar Tem que passar por lá Cuidado E se chine o safari Joga liberto Joga liberto Joga liberto E se chine é meu sapaguinho Hoje é dia de correr e vaquejar Bota a cela no cavalo Prepara a boiada Na disputa Disputa Quero o boi mais valente Traz a bota do vaqueiro Que hoje eu vou botar quente Tem muita coisa na vida Tem muita coisa na vida Tem muita coisa na vida que o vaqueiro gosta Espera aí novinha que eu vou te dar a resposta É x1 de vaquejada Mulher bonita na cama É disso que o vaqueiro gosta É isso que o vaqueiro ama Putaria e desmanteu Forró pra chamar na bota É disso que o vaqueiro ama É isso que o vaqueiro gosta É x1 de vaquejada Mulher bonita na cama É disso que o vaqueiro gosta É isso que o vaqueiro ama Putaria e desmanteu Forró pra chamar na bota É disso que o vaqueiro ama É isso que o vaqueiro gosta Vamos falar oeste Hoje é dia de correr vaquejada Bota a cela no cavalo Prepara a boiada Na disputa Quero o boi mais valente Traz a bota do vaqueiro Que hoje eu vou botar quente Tem muita coisa na vida Que o vaqueiro gosta Espera aí novinha Que eu vou te dar a resposta É x1 de vaquejada Mulher bonita na cama É disso que o vaqueiro gosta É isso que o vaqueiro ama Putaria e desmanteu Forró pra chamar na bota É disso que o vaqueiro ama É isso que o vaqueiro gosta É x1 de vaquejada Mulher bonita na cama É disso que o vaqueiro gosta É isso que o vaqueiro ama Putaria e desmanteu Forró pra chamar na bota É disso que o vaqueiro ama É disso que o vaqueiro gosta Regulando o som do paredão Repara que hoje a noite tem bolão A vaquejada hoje vai selar Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher e dinheiro Cuxindo o som do chinem safadinho Tô ganhando euro adoitado em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois de amanhã Regulando o som do paredão Repara que hoje a noite tem bolão A vaquejada hoje vai selar Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher e dinheiro Cuxindo o som do chinem safadinho Tô ganhando euro adoitado em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois de amanhã Vai de missão, baneiro Rosa Maria Chama Ve, ve, ve E aí Ve, ve Gusaça, forró Gusa, para acudir A.J.S. Tá pulando a estrada Lembra seu corpo Não pense em mais nada Só em seu rosto Pra que a vida passa devagar Crianças brincando a sorrir Eu cansado da vontade é de voltar E desistir Mas eu vou Vou buscar o meu amor Em todas as cidades te procuro Não te vejo O meu retrovisor O mundo já passou Só resta a saudade O meu desejo Eu beijo Eu quero ter Você além da cama Vem fazer Feliz quem te ama Quero ter Você na minha cama Vem fazer Feliz Quem te ama Nas pulgas da estrada Lembra seu corpo Não pense em mais nada Sol em seu rosto Sol em seu rosto E desistir E desistir E desistir Mas eu vou Quero ter Quero ter Quero ter Você além da cama Vem fazer Vem fazer Feliz Vem fazer Vem fazer Speaking Vem fazer Vem fazer Vem Tres Vem fazer Vem fazer Vem fazer Obrigado.